Então, ontem me deparei com um problema, entre aspas, e eu preciso da sua ajuda para resolver isso, porque a sua opinião é que importa, tá ligado? Mas é o seguinte, galera, aqui na TMSTAR a gente precisa de bastante NetherSTAR, tá? Eu vou explicar isso aqui rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês não aqui para se explicar a sua inicial, mas vamos lá. Qual que é o problema aqui dessa NetherSTAR? A gente precisa de 730 NetherSTAR para cada bloco aqui, então são bastante blocos, né? O problema disso é que existem poucas formas da gente farmar NetherSTAR, que são, no caso, eficientes, tá? Por exemplo, a gente tem o Mystical Agriculture, só que ele é meio lentinho, ele não é tão bom a farming de NetherSTAR pelo Mystical, tá ligado? É bem capenga mesmo. A gente pode estar fazendo o Wither Builder, o que não é ruim, mas não é bom, ele é meio lento, é meio chato de setar tudo para funcionar, então o Wither Builder é meio, ah, ok, pode ser uma saída, tá ligado? E a gente tem aqui também o próprio Hostile Neural Network. Esse aqui, ele sim é legalzinho, ele funciona bem, tá? A gente pode trabalhar com ele, só que a gente tem que setar vários, né? São tipo, mano, vão ser muitos Hostiles ali farmando Wither Boss, né? Para a gente conseguir bastante NetherSTAR. Esse aí está tranquilo, não tem problema, eu posso fazer, tá ligado? Só que, galera, eu estou pensando em fazer várias ATMSTAR, tá ligado? Eu quero fazer várias, não quero fazer só uma e parar, eu quero setar uma farm boa de ATMSTAR, e para isso a gente vai precisar de muita NetherSTAR, tá? Ou seja, aquilo que eu estou falando para vocês. O Hostile Neural Network, ele é bom, só que ele não vai suprir tudo isso, tá ligado? E aqui que entra a sua opinião. Porque, ó, é o seguinte, eu quero que vocês me digam se vai ser paia ou não, dá para fazer de boa, tá? Porque nas versões mais antigas do Modpack, galera, a gente conseguia fazer isso aqui, ó. Um spawner do Apoteoses de Wither Boss, tá ligado? A gente consegue pegar o ovo do Wither e colocar num spawner do Apoteoses. Então, aqui eu pergunto para vocês. Vocês acham paia eu voltar a versão do Modpack e pegar o ovo de Wither lá certinho, né? Com o mob swab, tudo certinho, colocar num spawner desse? Porque, como eu disse, eu quero fazer muita TMSTAR e esse aqui com certeza é o melhor método, tá ligado? Se vocês falarem, ó, Flareon, achei meio paia, hein, mano, melhor você não fazer, não. Eu não vou fazer, tranquilo, a gente farma pelo Hostile de boa, tá ligado? Mas se vocês falarem, ó, Flareon, acho que pode fazer, mano, né? Uma farm diferente, pá, eu vou estar fazendo para pegar muita TMSTAR desse jeito, ok? Então, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo que eu vou estar fazendo aí para os próximos episódios, beleza? Mas, para hoje, bora prosseguir aqui na nossa lida aqui, na nossa saga com a TMSTAR, beleza? A gente tinha parado aqui no Piglet, aí no último episódio, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês, beleza? Eu vou setar uns spawners do Ender.io com o Piglet. Tanto que eu já fiz os spawners, beleza? Eu também, eu já fiz um vídeo do Ender.io aqui no canal, né, já mostrei certinho como funciona, mas eu vou dar um pequeno resumo aqui para quem não sabe como funciona, para quem não sabe como faz, é rapidinho. Ó, você vai ter que pegar esse carinha aqui, ó, que é o Empty Soul Vial, tá, que é esse potinho. Você vai vir aqui na dimensão do Piglet, né, para que a gente precisa pegar o Piglet. Eu estava pensando em fazer isso aqui pelo Hostile também, mas eu vou fazer um spawner, né? Bem melhor, mano, com certeza. Cadê o Piglet, mano? Deixa eu só achar uma aqui rapidinho. Pô, eu até poderia procurar uma outra dessa daqui para vocês, galera, mas sinceramente, manos, é paia, né, véi? Eu não quero ficar andando nessa dimensão aqui sem voar, não, tá? Vamos fazer o exemplo com essa bruxa? Acho que tá ok. Mas o que você vai fazer? É o seguinte, você vai pegar o Empty Soul Vial aqui, tá? Essa aqui é de bruxa, mas finge que é um Piglet. Você vai pegar um Broken Spawner e vai misturar os dois aqui nessa máquina, que é a Soul Binder, tá? Ó, ele demora bastante, é um processinho bem lento. E depois que o processo termina, ele te entrega aqui, ó, um Spawner de Witch, tá vendo? É a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiz aqui para o Piglet, ok? Agora você tem que pegar esse Spawner que você acabou de fazer e misturar assim, ó, nesse Crafting, que você vai ter daí o Spawner daquele mob que você pegou na Empty Vial. Dá para fazer com quase todos os mobs, então é um bom jeito de fazer um Spawner assim no Ender I.O. O mais chatinho disso aqui é esse carinha aqui, ó, o Z-Logic Controller, tá vendo? Mas mesmo assim, é super de boa, tá? Então só junta tudo aqui, só tenha certeza que é o Spawner certo, tá vendo, ó, de Zumbi. Não, não é esse que eu quero, eu quero o de Piglet. Vou fazer três, eu acho que, ok? Eu ia fazer só um, cara, mas eu pensei, ah, vamos, né, fazer vários logo e é isso, véi. Cada Spawner precisa de um Capacitor e eu vou levar um pouquinho de Intel Glass também, só para a gente ver aquilo acontecendo, né? O ruim desse método é que, obviamente, ele não é um Spawner do Apoteoses, né? Então os mobs, eles ficam vivos, etc., pode causar um pouquinho de lag, porque no Apoteoses a gente consegue tirar a inteligência dos mobs, né? Mas, como eu disse, é o que tem, infelizmente a gente vai ter que usar esse aqui. Nem tudo são flores, tá ligado? Ó, conectou aqui, eles precisam de energia, então tudo isso vem pelo Xnet. E aqui eu vou usar um controlinho de Headstone pelo próprio Create. Ó, setou tudo aqui certinho, bonitinho, eu posso colocar. Tá ativo? Eita, poxa, tá ativo, peraí. Desativou isso. A energia vai ser meio ruim porque é pelo Xnet, depois a gente melhora, né? Mas deixa eu colocar só os vidrinhos aqui rapidão. E aqui, né, galera, a gente vai estar utilizando o Mob Crusher, né? Já fiz os addons, eu vou fazer, na verdade, mais um aqui que é o de range, vou fazer o máximo mesmo, tá tudo bem. E aqui, só que coloca ele no chão, coloca os addons e pronto. Já tá funcionando. Ele tá pegando uma área gigantesca, mano. Eita, poxa, será que ele vai pegar até esse Wither aqui, véi? Ah, não, ele tá funcionando. Se ele tivesse pego, já era pra ter pego, né? É, é isso. Vocês entenderam. Aquele Wither, eu acho que ele não vai sair dali, não, véi. Espero eu, né? Mas, enfim, vamos fazer o teste. Liga aqui. Daqui a pouquinho vai spawnar os Piglets. Deixa eu até entrar ali pra ver, vai. Ó, o processo, né, como eu disse, ele é um pouquinho lento, cara. Mas, aí, ó, spawnou, já foi. Piglet Heart, finalmente, pra gente, beleza? Novamente, como eu disse, não é um dos processos mais rápidos possíveis, mas funciona, tá maravilhoso. Depois eu coloco um Chunk Loading aqui, eu tô sem o Force aqui, né? Tem que aumentar esse limite lá depois. Mas, enfim, a farm de Piglet está feita. Então, se a gente for ver na TM Star, essa parte aqui, ó, esses blocos já foram feitos, tá? Eu tenho que melhorar, e muito, a minha geração de energia. Porque, né, cada bloco desse aqui, gastar 8 bilhões de FE. Então, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Como eu disse, a gente vai ter que estar entrando no mecanismo aí, mais pra frente, né? Mas, por enquanto, já que a gente não tá usando, vou deixar quieto desse jeito mesmo, beleza? Então, vamos fazer aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Eu vou entrar aqui hoje na Nether Star, vou começar a farmar ela pelo Hostile, beleza? E se vocês falarem, Flareon, tá liberado, mano. Mete um Spawner de Wither aí pelo Apoteoses. Mas, com certeza, eu vou estar fazendo. Mas, vamos lá. Bora brincar um pouquinho aqui com o Hostile. Vou estar automatizando tudo, obviamente. Porque, aquilo que eu disse, se a gente for utilizar o Hostile mesmo até o final, a gente precisa de muito, mano. Muito, muito mesmo, tá? Então, automatiza aí que, com certeza, é a melhor coisa que você vai fazer também. Tá? Então, tudo automatizado, a gente vai precisar do quê? A gente precisa de um Deep Learner. A gente vai precisar de um Lute Fabricator. E de uma Simulation Chamber aqui também. Alguns, Prediction Matrix, vou fazer um Pack aqui deles. E de um Model Framework, beleza? Com isso aqui, a gente já consegue estar trabalhando aqui com o Hostile. É bem de boas, é bem facilzinho. Vocês vão ver, é tranquilão, tá? Ah, inclusive, galera, eu nem mostrei pra vocês, mas aqui, ó, a gente tem as Hyperbox, 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 enfim. É como se fosse uma Compact Machine, tá vendo? Bem legal, bem de boa de estar trabalhando com ela. Gostei bastante. Então, eu vou começar a utilizar isso daqui pra algumas Farms aqui na série também, beleza? Mas, ok, o que a gente vai fazer aqui? Montar um Wither, obviamente. Pega o seu Framework aqui, clica com o botão direito nele, tá vendo? Você pega o Data Model do Wither. Você vai pegar o seu Deep Learner e vai colocar esse Wither Data Model aqui dentro, tá? Você vai ver aqui, ó, que você tem que acabar matando 6 Wither pra ele estar podendo pegar as informações básicas e começar a farmar pra você, beleza? Então, primeiro ponto, farmar 6 Wither, mano. Ou 6 de qualquer mob que você queira farmar pelo Hostile, tá? Ó, primeiro Wither farmado, você vai ver aqui embaixo que ele vai dar o upgrade pro Basic em 5 kills. Ou seja, já contou uma, tá? Então, só a gente farmar mais 5 Wither aqui que a gente pode começar a farmar pela máquina lá do Hostile, beleza? Muitos meses depois... E aí, galera? Agora sim, com os 6 primeiros Wither mortos, a gente já tem o Tier Basic, tá? O que que isso influencia, eu já vou te mostrar. Mas a gente pode pegar o Tier Advanced em 12 kills, ou seja, mais 12 Wither. Eu não vou fazer isso agora, beleza? Primeiro, eu vou setar uma partezinha, eu acho que pode ser por aqui, ó. Que eu vou colocar todos os nossos Hostiles aqui. Fazer um sisteminha do X-Net separado aqui pra esse lugar. Fazer separadinho aqui que eu acho que fica bonitinho também, né? Uma partezinha aqui só pro X-Net, mano. E beleza? Como que funciona isso então, galera? Você tem que pegar o seu Data Model aqui e colocar dentro do seu Simulation Chamber. Tacou aqui dentro, ele vai começar a fazer as simulações assim que a gente colocar essa Prediction Matrix aqui. Colocou, tá vendo? Ele começa a rodar o programa e ele vai prosseguindo aqui, né? Como eu disse, se eu não me engano, não tem como dar upgrade nisso. É sempre essa velocidade, não importa o nível, tá? Então, tem que deixar fazendo aí, beleza? Ó, ele falhou, tá vendo? Falhou de novo, porque ele tá no Tier Basic, mano. É bem difícil de dar sucesso, tá? E aqui, ó, toda vez que falha, ele não conta aqui, tá? Então, você tem que deixar ele fazendo ali, fazendo. E assim que ele conseguir um sucesso, ele vai contar uma Kill pro Eater. Ou seja, esse carinha aqui, ele vai se upando, beleza? Se você deixar isso aqui infinito, chega uma hora que ele vai chegar no Tier Máximo, tá? Por mais que aqui esteja dando falha, uma hora ele vai dar sucesso e ele vai dando upgrade, tá? Outra coisa que você pode ver é o seguinte. Toda vez que a gente mata o Eater, ele conta como 4 kills. E toda vez que o programa roda, ele conta como se fosse uma. Ou seja, o programa é sim um pouquinho mais chato de conseguir essas kills, né? Mas se você tiver paciência, como eu disse, você pode matar na mão, que você vai estar conseguindo upar o nível ali de Basic pra comum e assim por diante. E, enfim. Como eu falei pra vocês, esse carinha aqui, ele é bom, ele é legal. Só que ele demora um pouquinho pra farmar. Mas eu não vou matar esses tweeters na mão, não, mano. Você tá doido, velho. Deixa a máquina farmando aí mesmo e pau tora, né? Como você tá vendo também, data collector, 6 barra 48. Se não me falha a memória, quando chegar no 48, ele vai upar de nível. Ó, 6, 7. Tá vendo? Então, deixa rodando aí, deixa fazendo as coisas, que uma hora isso aqui vai ficar nível máximo, querendo ou não, tá? Ó, aqui ele deu um sucesso, tá vendo? Ele entregou esse Wither Prediction aqui pra gente. Só pra mostrar pra vocês também o que a gente teria que fazer é o seguinte. A gente vai fazer aqui um canal de item rapidinho. E a gente tiraria aqui do nosso Simulation Chamber. E a gente colocaria aqui dentro do Loot Fabricator. Ó, já entrou aqui a Wither Prediction. Você clica aqui, ó, e pronto. Esse carinha sempre vai ficar produzindo Nether Star assim que esse carinha aqui produzir, tá? Não é infinito. Esse carinha aqui produz e entra nessa máquina aqui e entrega Nether Star pra gente. E como eu falei também, ó, tá subindo as datas aqui, as informações desse Wither. Deixa rodando aí. Assim que passar de nível, eu mostro pra vocês qual que é a diferença, tá? Meia noite naquele dia. E é isso aí, galera. Dei uma saídinha aqui, mas logo voltei, né? Tinha acabado aqui os Prediction Matrix, mas ó lá, ele foi pro Tier Advanced, tá vendo? Então, aquilo que eu falei. Se você deixar aí rodando, ó lá, por exemplo, agora são 300 data que precisam. Cara, ele vai upar. Nesse meio tempo também aqui, ó, deu 12 Nether Star. Então, aquilo que eu falei. Se a gente lotar uma parede assim, ó, tudo isso daqui com o Simulation Chamber de Wither, por exemplo, a gente vai conseguir umas Nether Stars aí, né? Mas não tudo aquilo que eu tava precisando. Não tudo aquilo que eu preciso, na verdade, né? Porque a gente precisa de muita e eu vou querer fazer várias ATM Star. Então, aquilo que eu falei pra vocês. Deixa nos comentários. Se vocês acham paia, eu fazer aquele spawner de Wither Skeleton, ele tava no modpack, ele foi retirado. Não sei por que motivo, enfim. Mas era possível fazer, agora não é mais. Se vocês falarem, Flareon, é paia, não faz. Eu não vou fazer, eu vou fazer aqui com o Hostile mesmo, beleza? A parte aqui do nosso Piglet, mano, ele tá bem lento, né? Obviamente, ele tá bem lentinho, ó. Farmou 5. Eu tô sem a gente carregada aqui, mas enfim. A parte do spawn aqui, ó, ela é meio lentinha. Mas se a gente deixar isso aqui infinito, ele vai pegar alguns pra gente. E também, a gente nem precisa de tanto Piglet assim, né? A gente precisa de alguns, mas não precisa de muito, cara. Porque o Piglet a gente vai usar, tipo, praticamente só pra parte aqui dos alóis do Aldemodium, Vibranium, Nobtanium, né? E também aqui pra nossa Dragon Soul. Então, assim, não é muito, é super tranquilo de fazer, né? Qualquer, sei lá, 1k de Piglet a gente já tem o suficiente, beleza? Mas isso, né? A gente deixa farmando aí, cara. Uma hora ou outra a gente vai ter o suficiente, com certeza, tá? Mas então, galera, no vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui, beleza? Vou tentar voltar com aquele projeto, galera, de postar vídeo todo dia aqui no canal, beleza? Então, talvez saia um vídeozinho um pouquinho mais curto do que o comum, tá ligado? Porque daí fica mais fácil de estar postando aí todo dia. Mas de qualquer forma, a gente vai progredindo aí. E no mais, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, se cuidem. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e eu fui.